Seu empresário deve ser o Neymar da negociação Mais três anos de contra-afirmado Meu desespero no ar O Ferraz tá no banco, coitado Porque o Digão vai jogar Lá vem o Digão e de capitão Vou empatar, vou empatar, vou empatar Querendo entregar a paçoquinha Mas a vaga ele não perde não O tal maionese Insiste nesse esquema Não vai dar, não vai dar, não vai dar Tomara que as furadas do Digão Não dê problema Ai meu coração Tomara que as furadas do Digão Não dê problema Valeu Digão!